Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. No ano passado, o Brasil somou 8,3 milhões de alunos no ensino superior. O censo do setor foi divulgado hoje pelo Ministério da Educação. Um dos destaques da pesquisa foi o aumento no número de matrículas na modalidade de educação à distância, que cresceu mais de 17% de 2016 a 2017. Vamos ver os detalhes na reportagem. O balanço é positivo. Em 2017, 8,3 milhões de estudantes estavam matriculados em cursos do ensino superior no Brasil e 1,2 milhão deles concluíram cursos de graduação. E a educação à distância deu um salto de 17,6%, somando 1,8 milhão estudantes. Vanessa Turolo viu na EAD a oportunidade de fazer uma segunda graduação. Formada em letras e mãe de uma criança, ela consegue agora conciliar o curso de pedagogia com a maternidade e os outros afazeres dentro de casa. Como eu não tenho licenciatura, eu fiz bacharel, eu queria ir para essa área de educação, dar aula e tudo mais, e faltava licenciatura ou pedagogia. Então eu resolvi estudar pedagogia à distância, para poder conseguir conciliar minha vida de mãe, o trabalho e mais a faculdade. O Censo da Educação Superior também mostra que em 2017, a maior parte dos estudantes estava matriculada em instituições de ensino particulares. São 75,3% do total. E nas universidades públicas, mais de 90% das novas vagas oferecidas foram preenchidas. Outro destaque que eu acho interessante notar é que mais jovens e pessoas portadoras de necessidades especiais foram atendidas em relação ao ano anterior. Nós temos ampliado as condições de realização do Enem para essas pessoas, oferecendo provas, ambientes, condições para que eles de fato possam ter atendidas essas necessidades e poder, então, realizar o Enem. E a consequência disso é o ingresso no ensino superior. Mas um cenário preocupa o Ministério da Educação. Nem todos os alunos matriculados se mantêm em sala de aula. O Censo da Educação Superior revelou 99 mil vagas remanescentes em instituições de ensino superior públicas, que não foram preenchidas. Para tentar resolver o problema, o MEC anuncia o Sisu Transferência. Hoje, cada instituição faz um processo seletivo. Então, se você está numa instituição privada ou em outra instituição pública e quiser migrar para outra universidade, você tem que ficar pesquisando, editar individualmente cada uma das regras em cada um dos lugares. O Sisu hoje é uma grande ferramenta para que o estudante que fez o Enem possa enxergar as suas possibilidades em várias instituições que hoje participam dessa ferramenta. E o Ministério da Educação também liberou hoje 8 milhões e meio de reais para o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Esta é a primeira parcela dos 10 milhões que serão destinados para as obras emergenciais depois do incêndio que destruiu quase todo o acervo da instituição no início do mês. O anúncio foi feito pelo Ministério da Educação e o repasse será feito para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a gestora do Museu Nacional. Hoje o recurso estará na conta da Universidade Federal para que possa tomar os próximos passos, especialmente para proteger o acervo, proteger o prédio, para que não tenha risco de desabamento e também apoiar a própria perícia da Polícia Federal, que precisará de suporte, talvez, inclusive, para recolher e recolher já o que é entulho e separar aquilo que é acervo que está pelo meio. E o tema agora é meio ambiente. Foi reinstalada hoje a Comissão Nacional de Combate à Desertificação. A desertificação é um fenômeno que ocorre quando há diminuição da umidade em solos arenosos. Nós vamos saber mais com o repórter João Pedro Neto. O governo federal reativou e deu posse aos novos membros da Comissão Nacional de Combate à Desertificação, que é responsável por conduzir a política nacional sobre esse tema no semiárido brasileiro. O ministro do meio ambiente afirmou que a instalação da comissão favorece a articulação entre diversas áreas, órgãos e níveis de governo para combate ao problema. Quando traz a governança para uma comissão nacional que mobiliza agentes federais, estaduais, municipais, sociedade civil, bancos e diversas instituições, você dá força mobilizadora que traz o ambiente de governança necessário para um tema tão grave que repercute em tantas áreas, porque nós estamos falando de avanço da desertificação, da seca, mas com repercussão na atividade econômica local, na vida da comunidade, na mobilização de pessoas nas suas vidas, nas suas culturas, pessoas que estão se deslocando das suas comunidades, na frustração de safras. E vamos ficando por aqui, mas você pode continuar com a gente de diferentes formas. A nossa programação está ao vivo no site da NBR. Você acessa todas as reportagens no nosso canal no YouTube. E também é possível seguir a NBR no Twitter. E ainda tem o WhatsApp. Anote o número, mande para nós as suas sugestões de reportagens, ou então suas dúvidas sobre programas e ações do governo federal. Uma boa noite para você. Nos vemos logo mais às 8 da noite. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.